Olha onde eles moram aqui, gente. Olha o fogão aqui, olha só o fogão que eles fizeram aqui, que chique e bonito, né? Dona Maria, seu bastião, então é aqui que vocês estão se escondendo hoje. Não tem porta não, Dona Maria? É certo? Amém. E aí turma, beleza? Tudo bem com vocês gente? Iniciando aqui com os amigos, juntamente com Dona Maria e Seu Sebastião, mais um vídeo para os amigos, agora a gente vai estar descendo a montanha e mostrando para os amigos a nova morada da Dona Maria e do Seu Sebastião, após um ano que a gente deu início aqui em um apoio com eles, né? Faz um ano que a gente veio aqui primeira vez, faz um pouquinho mais de um ano que a gente veio aqui primeira vez, foi aqui nesse caixinho aqui, a gente esteve gravando aqui num vídeo anterior, aqui juntamente com eles, para quem não viu, dá uma olhadinha aí, a gente subiu o morro para mostrar como que estava Dona Maria e Seu Sebastião depois de um ano que a gente esteve visitando eles, certo? Agora a gente está descendo então para a nova residência deles, eles ainda continuam aqui com as plantas deles aqui, né? E a gente teve de subir até aqui para conseguir localizar eles, porque eles estavam aqui na montanha trabalhando. Finalizei um vídeo aqui agora há pouco, na parte da tarde, esperei eles finalizarem aqui os trabalhos deles e agora a gente está descendo o morro aqui, vamos estar mostrando juntamente com eles aonde eles estão morando atualmente, beleza? Convido os amigos para assistir esse vídeo até o final, ver se é um vídeo bem bacana, mostrando a residência deles lá, beleza pessoal? Vamos comigo então gente, convido todos para curtir, se inscrever se você não é inscrito e se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários que a gente vai estar procurando mais conteúdos parecidos com esse aqui, beleza? Vou botar aqui Dona Maria e seu Sebastião junto aqui, logo a gente vai estar descendo aí e vamos estar dando sequência no vídeo com os amigos aí, olha o seu Sebastião aqui. Para quem não viu os vídeos antigos com eles, dá uma voltada aí no canal também, procura aí que a gente esteve fazendo um trabalho com eles aqui, questão de aposentadoria da Dona Maria, né? Documentação, a gente ajeitou tudo, deu entrada na aposentadoria dela, no benefício para ela e ela passou a receber, depois que a gente fez todo o nosso trabalho e a gente não gravou mais, não gravamos mais vídeo com eles. Depois que a gente fez tudo que a gente prometeu a eles que ia fazer, a gente não voltou mais gravar vídeo com eles, né? E hoje a gente está voltando a pedido dos amigos, a gente subiu o morro aí para estar mostrando como que estava Dona Maria e seu Sebastião. Muita gente perguntando da Dona Maria e do seu Sebastião, né? Muita gente mesmo. Então a gente voltou especialmente para estar fazendo vídeo para os amigos aí, beleza? Vamos que vamos, gente! Vamos comigo! Vamos, gente! O que é isso? Amém. 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 Chegando gente aqui embaixo aonde é a residência hoje da dona Maria do seu Sebastião. Amém. Suado de novo. Suei para descer o morro aí. Estão bem suados. Eu trouxe um caixa de banana lá de cima né. Lá do alto. Aí aguardei eles chegarem aqui. Aí já chegaram, já estão chegando ali. E agora a gente vai estar mostrando para os amigos. Estamos dando um tempo aqui para eles se organizarem lá dentro. E vamos estar chegando ali junto com os amigos e os amigos vão estar conhecendo juntamente comigo o local onde eles moram. Beleza. No vídeo anterior a gente passou por aqui. Por este rancho deles aqui ó. A gente passou por aqui pela beirada. Que é por esse caminho aqui. Subiu o morro. Subimos lá em cima. Deixamos o rancho aqui. Estava fechado. Eles não estavam na residência né. Estavam lá na montanha onde a gente saiu agora no início do vídeo. E de lá para cá é bem longe. E para descer também é bem íngreme. Para descer carregado também não é fácil. E essa é uma das dificuldades para ele. Uma das dificuldades para eles tirarem as bananas né. Foi suor no meu olho. Está ardendo no meu olho agora. Sabe como é ruim quando vai suor no olho gente. Misericórdia. Ardeu meu olho. Estava muito suado. Escorreu o suor no olho. Uma das dificuldades maiores para eles tirarem a produção de banana deles lá do morro. É essa. É a questão do transporte né. Para trazer cá para baixo. Na época que a gente fez o vídeo com eles lá em cima na outra vez. O pessoal comentou sobre um. Arrumar um animal para eles. Para eles trazer as bananas. Trazer a produção. Mas eles não tem onde deixar esse animal também lá no morro né. Também tem as terras ali. Mas é do proprietário onde eles moram. E tem outras plantas. Plantações. E aí o animal já. Causaria dano as plantas né. As plantações deles. Então teria esse transtorno aí. E eles também não lidam com animais. Com os animais aí burros. Foi assim. É. Uma ideia que o pessoal deu seria. Boa. Era a questão de uma tirolesa. Para transporte de banana. Muita gente utiliza esse sistema de tirolesa. Para transportar bananas né. Mas como aqui do morro. Para chegar lá embaixo na vila. Ou aqui. É uma inclinação muito grande. Essa tirolesa pegaria aí mil por hora. E não teria como parar a banana lá embaixo. Viraria só bagaço lá embaixo. Então é muito íngreme né. Também a tirolesa não funcionaria muito bem. Por conta da distância. Da caída né. A tirolesa tem que ter uma caída. Mas de leve para o outro lado. Onde vai parar a banana. Ela tem que ter uma inclinação leve para cima. Para ela ir amortecendo. E chegar. É. Com um amortecimento. No final. Ali ó. Seu Sebastião está aqui embaixo. Olha lá. A gente já vai estar chegando ali. É. Eu vi e passei por aqui. Eu vi ali ó. Olha o caixinho de banana lá em cima. Gente ó. Aquele lá. Vamos virar aqui a imagem. Vamos mostrar para os amigos. Verem. Eu estou. Estou cansado aqui gente. Estou suado. Cansado. Cansei bastante para descer também. Para subir. Para descer né. E Dona Maria e Seu Sebastião desceram bem devagar. Dona Maria anda bem. É. Com calma né. Para não escorregar também. É muito escorregadio. A parte do. Do capim né. Muito escorregadio para o. Lançante para baixo. É igual aqui ó. Eu estou aqui em cima aqui. Onde eles estão lá. Só que aqui nem é tão. Tanto caída igual lá no morro. Lá no morro é mais caída ainda. Lá no morro se escorregar vai parar na barroca. Então tem que descer com bastante cuidado. O capim é escorregadio. Quando está seco o capim escorrega. Quando está liso é a terra que escorrega. Então de qualquer forma é escorregadio. Tem que ter um sapato aí com garra né. Uma bota com uma garra boa. Para não escorregar. Olha o caixa de banana né. Está madurinho gente. Está metade maduro lá. Vamos virar aqui e mostrar para os amigos. Olha onde eles moram aqui gente. Aqui do alto aqui eu vou mostrar um pouco lá. Onde eles estão morando. É nesse ranchinho aí ó. Aqui já é mais ajeitado. Já com certeza não dá goteira. É com tábua né. E aqui do ladinho. Em cima da casa deles praticamente. Olha o caixa de banana ali ó. O madrinho. Olha o tamanho desse caixa de banana. Essa é a banana ouro. Será? Qual que é essa Sebastião? Essa é a banana ouro. Banana ouro né. É a banana ouro. Olha o tamanho do caixa de banana ouro aí ó. Em cima da casa. Vamos descer lá. E vamos estar mostrando para os amigos. Onde é que Dona Maria e seu Sebastião está se escondendo agora gente. Vamos descer aqui. Então vamos passar por frente aqui. Vamos chegar por frente do rancho. Vamos chegar por frente do rancho deles aqui. O meu veículo não subiu até aqui. Em cima da outra. Desta vez. Das outras vezes que eu estava mexendo com a documentação deles. Eu vinha com o veículo até aqui ó. Tava melhorzinha o caminho para subir o morro. Então vinha com o veículo até aqui. Deixava o veículo e subia. Essa parte do morro aqui ó. Eu subia a pé para cima. E ia parar lá no alto do morro da montanha lá. Vamos chegar aqui por frente. Aqui é o ranchinho. Estive mostrando no vídeo anterior que eu passei por aqui. Aí eles não estavam. E aí a Dona Maria já está ali descansando. Olha os perigosos aí ó. Eita. Amarra eles Dona Maria senão. Não tem perigo não deles mordê-los não é? Não. Olha aí ó. Dona Maria. Dona Maria não ficou com a Nina. Mas arrumou quatro filhos. Três filhotes de Rottweiler. Olha os Rottweiler aí gente. Parece né. Parece a carinha deles carudão. Mas não é não. É vira lata Dona Maria? Não sei. Acho que é. Não sei. Eu não conheço a mãe. Ah é? Capa preto. Capa preto. Capa preto. Capa preto. Capa preto. Tem que tomar cuidado para não pisar em cima deles que é. Olha o tamanho. Dona Maria pegou eles bem culhotinhos. Sem nascido né. Eu peguei no dia que nasceu. E nem mamaram na mãe? Não mamaram nada. É? É. Não. Estão tudo embalado. Aprenderam a comer né. Não. Dona Maria e seu bastão então é aqui que vocês estão se escondendo hoje. É aqui que vocês estão na moradia de vocês. É. É aqui. Essa é a residência nova. É. Essa aqui é nova. Bacana. Conta pra gente como foi que vocês vieram parar aqui. De lá do alto vieram parar aqui. Ah. Porque a casa lá caiu. A casa começou que ele caiu. Olha o bastão que eu só fui aquele dele. Tá. O negócio. A gente tava passando muito bem. Da gente. Aí não né. O Mané pediu pra nós passar pra cá né. O Mané pediu. E daí limpar lá. Falou né. Mandou na casa. Poder fazer a casa. Casar em casinha. Outra casinha nova lá em cima. É. Pra limpar a plantação. É o seu Manuel é o dono proprietário das terras aí né. Da terra que você deu pra vocês morarem no caso. E essa casinha aqui é do seu Manuel também. É. Aí ele cedeu pra vocês morarem aqui. Ficar aqui de boa. Sem se preocupar. É. O seu Manuel ele tava conversando com a gente um tempo. Ele falou que aqui tava à disposição de vocês mesmo. Mas vocês preferiam ficar lá em cima por conta das plantas né. É. Por causa das plantas. Por causa das plantas de vocês né. Que tá lá em cima né. A plantação. A plantação tudo. A gente esteve iniciando o vídeo. Inclusive a gente chegou aqui no vídeo anterior. E subiu direto lá pra cima. Porque eles estavam lá em cima. Trabalhando né. Fizeram a gente andar. Mas de qualquer forma eu ia ir lá em cima mesmo. Pra mostrar como que tava lá hoje né. É bonito lá o lugar né. E. Muito bom. Bacana. Mas aqui é melhor ou mais ruim que lá em cima. Que que vocês acham. O mais atacado pelo bafor né. Você tá vendo o bafor mais atacado o bafor. Mas só que lá não tem condição né. Só pra trabalhar. Lá na verdade é frio né. Não é. É frio né. É frio. Lá em cima é bem frio por causa das árvores né. A vegetação. A paisagem. A paisagem. A paisagem lá. Ali dentro da ilha é ruim. Mas do lado de cá é quente. Já é mais quente. É difícil né. Ali pra gente sair. Não. Você tem que ficar num lugar mais fácil né. Pra poder sair de manhã cedo. É. Eu tô pensando nisso né. A gente vai. Conta pra gente agora. Todo mês a senhora tem que ir na cidade é. Todo mês mas eu fico aqui. Todo mês. Todo mês a senhora vai lá na cidade. Todo mês eu vou. Dia 6. É. Todo mês a senhora vai lá pra. Entender. Conta pro pessoal aqui. Deu certo a aposentadoria. Neste vídeo novamente. Pra quem não assistiu o vídeo anterior. No vídeo anterior a gente nem esteve falando muito sobre isso. Deu certo a questão da documentação de vocês. Que a gente esteve ajudando aí. Deu certo. Como é que ficou? Deu certo. Deu certo. Deu certo. A senhora tá recebendo? Tô recebendo. Toda mês eu recebo. 1.400. 1.400 senhora. Olha que benção né. Que bom né. Graças a Deus. E antes a renda da senhora era. Era de quanto a renda da senhora. Antes da senhora passar a receber a sua aposentadoria. Ah não sei. Tinha a vez saia a renda. Eu vi que não saia nada. As coisas que a gente plantar vendia. É. É. Milha. Agora antes eu tava vindo. E daí eu trabalhava o salário né. Mas agora. Agora é negócio. Antes da senhora vir aqui pra baixo. Era só das produções de vocês lá de cima. Uma lá banana. Ayane. É. Milho verde. Vendia né. Sempre via a saravenera milho verde lá. É. E conseguia. Conseguia quantos mais ou menos por mês. Quando. Da produção de vocês. Isso. Sei que tinha dinheiro que tirar. Bem pouco né. Tinha dinheiro que tirar um tanto. Bem pouco. Mas a conta maior. Cem reais. Cem reais. Quando a conta. Mais maior que eu ia tirar. Cem reais. Cem reais. É. Um pouco. Nós vendia. Essa semana. Vendia a outra. Vendia naquele outro. Que não tava. Juntando tudo dava cem reais. Exatamente. Juntando tudo. Não. Cem reais. E ganhava um pouco. Cada vez que nós trazia né. É. Cada vez que nós trazia. É. Cada vez que nós trazia. Nós dava cem reais. Quer dizer que em três semanas. Nós ganhava trezentos pouco. Trezentos. Uma média de trezentos reais. Por mês. Que ela ganhava. Para passar o mês. E era esse. Era o dinheiro. Que a senhora passava o mês. Todo. Ia ganhar mesmo. Todo o dinheiro. Leva uma coisa. Outra que tinha. Para levar. Ia ganhar. Mas era com isso. Que a senhora passava o mês. Era isso que eu passava o mês. Para comprar. Para comprar. Para comprar. A senhora falou para mim. Da outra vez. No vídeo que eu tive fazendo. Com a senhora. No início. Que a maior dificuldade da senhora. Lá em cima. E o que a senhora mais gastava. Era com vela né. Com vela né. Com vela né. Para iluminação né. Que precisava. E a vela é bem caro né. A vela. Aqui a senhora tem energia elétrica. Aqui eu tenho. Tem energia elétrica. Que bom né. Graças a Deus né. Que bom. Que Deus. Chuveirinho quente. O chuveirinho está estragado agora. É. Mas olha. Aí está tudo estragado. Está estragado. Está perigoso. Está pegando fogo nele. Ah. Então tem que arrumar né. Aí está tudo querendo caída. Então tem que ver né. Você não sabe ver. Arrumar. A fiação ali. Tem que. É um chuveiro novo. Com o meu irmão adão né. Não. Aqui não presta mais Bachel. Tem que comprar outro. Comprar outro. Ou a resistência. Eu não quero não ter comprado. Ou comprar a resistência. Alguém. Vizinho aqui. Poder trocar para vocês. Ah bobagem. É muito velho. Tem que comprar outro. Ah. Comprar outro chuveiro então. Daí só trocar o chuveiro. E chamar alguém para fazer a ligação. Tem que saber. Saber fazer a ligação também. É. É. Vamos mostrar para o pessoal aqui em volta do rancho de vocês. Como que é. É. Acompanha com a gente. O que é seu Bastião? A Dona Maria vai descansar um pouquinho. Acabou de chegar. Tá cansada né Dona Maria. Desceu o burro lá. Trabalhou. Estou cansada. Trabalhou bastante lá em cima. Carpiu. Carpiu um pouquinho. Na vez que cheguei lá. Estavam trabalhando lá. Estavam carpindo né. O seu Bastião limpando as bananeiras. E a Dona Maria carpindo. É. Aí ainda assim. A senhora continua trabalhando lá. Para aumentar a renda. Ou por que que a senhora continua trabalhando? Para aumentar a renda. Porque o dinheiro que eu ganho não dá. Não dá? Não dá pai. A gente remideia né. Também. Tem que ter um remideia né. Porque ele. Está parado. Ah. Agora. O Bastião. Você precisa de. Ele vai no médico né. Para ver se. Dá para. Como é que vai ser esse negócio. Cansada a ver. Estão comendo. Você vê que ele está cansado. O bronquite né. É. Ah. Tem que ir. Tem que ir no médico. Qual que é o maior gasto da senhora hoje aqui. Quanto apenas. Nesse médico. É. Que que será. Qual que é o maior gasto da senhora hoje. Aqui na. Nessa nova residência da senhora. Ah. Meu gasto. Eu gasto bastante. Eu gasto. Arroz. Feijão. É. É. Mistura né. É. É. Rastão. Apapaiados aí. Tá certo. É. Mas que bom. Mas tem que ter os companheirinhos né. Para. Para latir em volta da casa né. De vez em quando. A Nina está lá. Esperta lá. A Nina. É. A Nina ficou esperta. A cachorrinha esperta. É. Deus abençoe a senhora. Fique com esses daí agora né. É. Três. Três. Dá um gasto bem grande né. Dona Maria. Eu tenho quatro lá. Eu sei. Dá um gasto. Passei para ele. Troquei com ele para uma cachorra. Ó. Do olho claro. É. É. Vamos dar uma olhada aqui na. Em volta aqui. Aqui as. Aqui a propriedade. Como que é aqui. Seu Bastião. Que que. Como que é aqui a propriedade. Digo sim. Como que as. As plantações aqui. Agora vocês cuidam aqui. E. É por. Por conta de vocês mesmo aqui. Vocês. Não. Essas plantas. Aí só que é nossa. Mas aqui não tem trabalho. Não. Ah sim. Não foi. Não foi. Esse plantio de vocês. No caso. Só essa bananeira. Porque aqui não tem galho de fora não. Ah. Só essa bananeira que é nossa. Aí os pés de banana. Exatamente. Os pés de banana aqui. É por conta de vocês. Vocês que cuidam. Olha lá. Um caixa de banana em cima do telhado lá. É o último que está daqui a pouco. Aqui tem um banheirinho de. De alvenaria ali. É. 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 O que é que falta. Dele. Quer dar uma olhada lá dentro. Depois a gente vai dar uma olhada lá dentro lá. Então todas essas bananeiras aqui. É vocês que cuidam. Aí ó. Vocês podem limpar. Cultivar. Vender. Olha aqui ó. Olha lá. Olha. Lá em cima lá. Vamos dar um. Um foco naquele caixa de banana ali gente. Perdendo banana lá ó. Olha lá em cima lá pessoal. Caixinha de banana madurinho lá. Os passarinhos comendo ó. Olha só. E a banana caro. Aquela banana ali no mercado. Tem lugar que pode estar custando aí. Uma média até de 10. Para mais o quilo. Tem lugar que é mais de 10 reais o quilo. Essa banana aí hein gente. Olha só. Madurinho lá. Essa é a banana ouro. Olha o passarinho lá rapaz. Pega. Pega. Olha. Quem aproveita aí é os passarinhos né. Os passarinhos que estão. Legal. Aproveitando a bananinha ali no pé ó. Olha só. Legal. Bacana. Os bichinhos precisam comer também né. Se alimentar também. Mas aqui é um local muito tranquilo também né Sebastião. Bem arborizado né. Bem arborizado né. Bem arborizado. Bastante pés de fruta. Olha. Esse pé aqui mesmo é pitanga né. Esse que mais é para os passarinhos né. É gostoso também. Esse aqui ó. Os pés de pitanga. Tem pés de... Tudo plantações do proprietário da terra. Aí ele cedeu para eles a casa aqui né. Foi. E o ambiente para eles cuidar e morar. Graças a Deus. Vem bastante gente então aqui visitar vocês. Olha o vinhando. Olha o vinhando aqui ó. É. Vem bastante gente então visitar vocês aqui. Sempre vem. É. Mas dessa turma da social ainda não vem ninguém. Da social não vem ninguém. Da prefeitura. Não. Pessoal da social não vem né. Não. Vamos mostrar lá dentro como que é o rancho de vocês. Vamos lá dentro também. Podemos entrar. Mostrar. Gravar dentro aí. Pode entrar aí. Estamos aqui. Olha aí o surtão da mata. Aqui gente. Agora vamos estar mostrando o ambiente dentro do rancho deles aqui. Com a permissão deles. Vamos mostrar como que é aqui dentro. Vamos mostrar. É. As acomodações deles. A cozinha como que é. Aqui. Eu tô vendo aqui nessa área aqui ó. Externa. Eu tô vendo que aqui é um fogão. Com certeza o fogão a lenha deles. Né. A taipa. E aqui que eles. Com certeza fazem. A. O rango deles né. A comidinha deles aí. E vamos estar mostrando como que é a parte de dentro. O que que. Tem dentro dessa nova casa deles aqui. Vê o que. Como que eles estão vivendo hoje. Beleza. Vamos comigo então. Convido vocês a entrar comigo. Com a permissão deles. Vamos estar mostrando. Para os amigos aí. Aqui o seu Sebastião vai estar mostrando. Apresentando a residência deles. O rancho deles. Estamos aqui. Entrando aqui. É uma. Parte de lavanderia. Lavanderia. Aqui é onde. Aqui já tá mais. Mais. Melhor do que. Lá em cima né. Dona Maria. Lá em cima lá tinha. Aqui é menor né. É. Aqui tem já um. Um tanquinho de. Lavanderia. De cimento né. Com uma torneirinha. Água encanada ali. Tem uma maquininha ali parece também. Um tanquinho. Tá funcionando aquele tanquinho ali. Também tá. Olha que benção. E aqui é o fogão. E o fogãozinho. Olha o fogão de vocês. Que chique rapaz. Olha o fogão aqui ó. Ah. Tem um fogo e não tem fogo não. Não. Não tem fogo. Olha só o fogão que eles fizeram aqui. Que chique. Que bonito né. Olha só gente. Bem bacana. Esse aqui é fogão do tempo. Esse aqui é bacana hein. Até mudei a imagem aqui pessoal. Pra conseguir mostrar mais. Que aqui a cozinha é bem apertadinha né. A cozinha aqui deve ter o que. Ah. Aqui deve ter um metro e. Um metro e setenta. Um metro e oitenta mais ou menos. Exatamente. Foi uns dois metros. Ela é bem apertada aqui. Mas isso é pra Dona Maria fazer a comidinha aqui mesmo né. Aqui a Dona Maria fica aqui fazendo a comida né. E o seu Bastião fica aqui fazendo fogo. É. Ajeitando fogo né. Vamos atacar fogo nesse fogão aí Bastião. Pra nós ver ele funcionando. É. Vai funcionar. Olha que bacana. Que bonito. Bem ajeitadinho. Bem. Bem. Que eu digo. Bem ajeitadinho. Que fogão de. Fogão de. Taipa. De barro. Ele bem areado assim. Olha. Ele fica bonito. Eles deram uma trabalhada nele né. Barro branco e a cinza. Você nem imagina o que. É. A cinza dela. O que que é. A cinza dele. O que que é. Forma um cimento né. Você nem imagina. Vira um cimento depois. Olha. Ele fica bonito né. O que ela passa nele. É. Aqui ó. Aqui ó. É cinza de Itacoaraçu. Cinza de Itacoaraçu. Ah. Cinza de Itacoaraçu. Bacana. Meu Deus. Mas. Você vê como fica o barro branco né. Bonito. Bonito mesmo. Fica beleza. E aqui. Esse outro lado aqui. Agora vamos passar para outro lado aqui gente. Da casa. Aqui. Nós temos. Aqui a parte da casinha aqui ó. Repartida. Nós temos o suco para nós estarmos. Tem uma. Uma. Aqui é uma espécie de cozinha né. Também. Gostoso. É. Aí que é a cozinha. Aqui é a parte de. Aqui é a parte da cozinha que seria com fogão a gás. Aí para a senhora. Está faltando de fogão a gás. Se eu conseguir seu fogão. O bojão dá para o cheio. É né. É. É verdade. É. Hoje já está mais fácil né. Dona Maria para a senhora que hoje. Está mais fácil. É. Eu gostaria aqui para o pessoal fazer alguma contribuição. hein. Não sei se. É. Quanto a salário. Consegue fazer depósito né. Mas. É só depósito também. Porque PIX ela não. Não tem. Não trabalha com PIX né. Não. Não tem o PIX. Ela não mexe com tecnologia. Então seria somente mesmo. É. Depósito em conta. Mas também não sei se. Se conta salário recebe né. Depósito. Tem que verificar isso aí. Mas aí o pessoal comenta aí nos vídeos aí. É. Que de repente mais para frente. Esse pessoal. Pessoal que queira fazer aí. Ou acha que. É. Pode estar fazendo contribuição para Dona Maria. A gente volta a fazer um outro novo vídeo aqui com ela. E. E. Mais para frente. Coloca aí a. A. O número de conta dela. E aqui é. É a. Vamos passar para a próxima peça aqui agora. Olha. Aqui tem até um rádio. Seu Sebastião. Tem um rádio. Tem um rádio. E essa geladeira aqui tá funcionando Dona Maria. Tá. Aqui tem uma geladeira também né. É. Essa senhora já tinha. Olha aí ó. Bacana tá. Geladeirinha funcionando. Com iluminação. Tudo dentro ali. Já tá mais chique né. Já tá mais chique que lá em cima né. Não. Beleza. Porque tem a luz né. É. Viu só. O que que é uma energia elétrica né gente. Olha só. A energia elétrica facilita tudo né. Olha o rádio do Sebastião aqui ó. Rádio. Pode deixar desligado mesmo Sebastião. Vamos passar aqui para o próximo. Sebastião não tá pegando a imagem dele não. Tá pegando só a resta do Sebastião. Vou mudar a imagem aqui. Eu vou mudar a imagem aqui porque tá. Tá. Não tá pegando bem o Sebastião não. Tá pegando só o vulto. Vou mudar a imagem aqui. Ah e agora tá melhor a imagem. Mudamos aqui a imagem para uma resolução mais alta. Tinha no chão. Só que aqui fica mais perto né. Lá tava no expandido. Aqui a gente tirou do expandido. É isso aqui. Aqui é o quarto né. Esse aqui é o quarto e a cama. Ah. A cama tá no chão. Não é Dona Maria. No chão. Não. Jogando uma madeira para dormir. Ah. Mas é bom que aqui é assoalho né. Também né. Já. Já é mais tranquilo também. Tem um assoalho aqui para não passar a umidade da. Do chão igual lá em cima. Se tinha a caminha feito de vocês mesmo lá né. A trocadinha né. Exatamente. A trocadinha né. Legal bacana. Então a frente da casa aqui no caso é o quarto. Com licença. Só para eu passar aqui ó. Aqui a frente da casa é o quarto mano. Exatamente. Não entra pela parte da frente mesmo né. Então é. Exatamente. A parte da frente acaba sendo aqui o quarto. É um quartinho. Um quartinho bom de tamanho né. Então é duas peças aqui. Que bom. É duas peças. Duas peças. São três com a área na lavandeira. Duas peças. A casinha de tábua. Verdade. Uma parte de assoalho. E também. Aí aqui a cozinha é com o piso. Aqui é outra coisa da roupa querido. É. É. E a parte da lavanderia aqui que é com o chão batido no caso. Exatamente. É uma emenda aqui da casinha. Um puxado aqui. Tá sem comunheira lá em cima lá. Deve goteira aí né. Agora já a parte de dentro aqui não. Provavelmente não tem goteira porque é. É. Telha de seis milímetros né. E daí aqui na parte mais pra frente ali é a cozinha do fogão a lenha. E o banheiro aqui dona Maria e senhora Bastião como que é. Vamos dar uma olhada. Aqui que vocês estavam falando do banheiro. O banheiro fica pro lado de fora é. Aqui o banheiro fica pro lado de fora. Aqui o banheiro fica pro lado de fora. O banheiro fica pro lado de fora. É o. É. Aí tem passarinho dormindo nesse chuveiro aí hein. Tem passarinho dormindo aí. Tem passarinho dormindo aí. Passarinho dormindo no chuveiro de vocês né. Tem que ver esse chuveiro aí. Tem que analisar ele. Você que sabe. Tem que ver ver. É. Será que tá bem quente ou no frio assim? É. Aí tá no frio. Tá desligado aí. Desligado? Tá desligado aí. Ah. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. É que entende. Vamos ver. Não tá aquecendo não. Vamos voltar aqui pra ver. É um passarinho dormindo ali em cima do chuveiro deles ó. Eu acho que tá aquecendo hein esse chuveiro. Tá aquecendo né. Tá. Tá morninho ó. Tá morninho ó. Tá morninho ó. Tá morninho ó. Tá até morninho. Tá aquecendo não tá queimado não ó. Tá boa rapaz. Tá. Tá aquecendo. Tá morninho. Tá morninho tudo. Olha. Tá bom. Tá aquecendo né. Tá. É. Viu só. É só faltava mudar ali ó. Ligar ali ó. Ligar o botão. A gente não entende direito. Viu. Ela já toma banho quente. Agora já dá pra tomar banho né. Já dá pra tomar banho né. Já dá pra tomar banho. Já dá pra tomar banho. Viu. Olha. Olha só. Aí ó. Viu. É isso aí gente ó. Tá bom. E aqui é a outra. A parte de baixo aqui da casa. Vamos mudar aqui a imagem novamente. Aqui a parte de baixo aqui ó. É. Aqui. Aqui seria aonde é pra ser a pia né. Não tem pia aqui também. Não tem. Não tem. Então. Aqui a parte da lateral aqui ó. Vamos mostrar aqui melhor. Olha só. Bastante pássaros aqui né. Bastante. Bastante pássaros em volta. Olha o caixa de banana. Em cima do telhado do banheiro ali ali. Pra colher é só subir ali no. No telhado. E colhe ali ó. Olha só. Não dá como né. Tem um passarinho com a veneci. Não. Mas aquela tisco que ele dá. Aquela faísca. É normal. Que a hora que liga o chuveiro. Ele dá uma faísca assim. Pra ele aquecer. Ele. Tem chuveiro que dá isso mesmo. Tem chuveiro que dá. A hora que. A hora que liga ele. Aí se ele tiver escuro. Ele dá uma. Uma. A hora que liga sabe. Dá aquele contato né. Da chave. A chavinha que liga o quente. Daí ele dá aquela faísquinha né. Então é normal. Aquela faísquinha. Às vezes é normal. Não pode sair fogo dos fios né. É. E sair fogo dentro do chuveiro também. Daí é perigoso. É. Olha só. Olha lá. O. 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 O caixa de banana em cima do telhado né. Que bacana. Olha o tamanho desse caixa de banana. Olha. Olha. Vai madurar. Nesse lugar né. Vai madurar. Vai madurar é. É. Marcana. Vamos passar para o lado de lá de novamente. Pode ainda. Continuando só. Vamos ver como é que nós vamos inventar esse bicho. É. Então dona Maria. Então aqui o que falta é só. Tem suco de café. Tem café. Tem suco. Tem suco de café. Tem suco de café. Tem suco de café. aqui. Só lava a louça. Ah. Aqui você lava a louça. Só lava a louça. Não. Aqui eu lavo a louça. Aqui é onde ela lava a louça. É verdade. Porque eu não tenho pia. Mas está se ajeitando Agora, graças a Deus Depois que veio para cá, está se ajeitando Vamos ver Ajeitando Mas já melhorou um pouco Depois que aposentou Não melhorou Melhorou, melhorou bastante Onde está os contos aqui? Então, olha só Dona Maria Silvestre Ajeitando O dia que ajeitar certinho Está certo E aqui é a parte Do outro lado Do rancho deles É para cá Aqui é onde mostrei O fogãozinho aqui O chaminé está saindo aqui E aqui é a parte de cima do rancho Com essa paisagem Também é rodeada De Flor Plantações Várias plantas Olha o guacho Estive mostrando O ninho do guacho No nosso vídeo Lá no sítio O guacho é esse que está falando Está vindo ali Comer banana Ele está bem em cima Da gente Olha lá Ele lá O pássaro preto Canta bonito o guacho Também Bacana Muito tranquilo Aqui Muito sossegado Também Um local De muito sossego De muita Tranquilo mesmo Bem Arborizado Muitas árvores Frutíferas Cana Banana Palmito Olha o pássaro Cantando Final de tarde Bacana É isso aí Olha o suco Toma um suquinho E Dona Maria Vai falar um pouquinho Para a gente De como que ela fez Chegou bastante gente Aqui Para fazer um fogão Para mim Muita gente Queria fazer aqui Vem cá Dona Maria Pertinho da taipa Aqui da senhora A gente A senhora vai explicar Para nós Como que é feito Isso aí Vamos lá Eu largava o fogão Ia começar Não faço aqui Faço aqui Ia todo mundo Ah, veio bastante gente Querendo fazer um fogão Aqui para a senhora Um fogão para mim Para a senhora ter um fogãozinho É Mas E eu Fiz o fogão Aí ia embora Eu vim aqui Fazia e chegava Ah não Vou fazer um fogão Não é desse jeito Tem que tirar Aí eu largava Olha que ele ia embora Eu começar de novo Mas eu lembrando O fogão Rapaz Lembrando o fogão Da minha avó Aí tá vendo Eu Foi da minha avó A senhora fez esse fogão aí Inspirado No fogão Da sua avó Lá de Minas Gerais Lá de Minas Gerais Foi por isso que saiu esse modelo aí Eu fui pensando Ele é assim Não Era pequenininho Aquele tempo Aí fui Batendo 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 Ó Não saiu do jeito Mas saiu parecido Né Porque Eu tinha que ter feito Era para cá Né Dilso Mas só para a cozinha Né Muito pequeno Não dá Daí Eu não fiz igual Porque tinha que ser de dois lados Que era de dois lados Né Aí tinha que ser de dois lados Por isso que ele ficou com um banquinho Para o lado de cá também Que a intenção era fazer para os dois lados É Era fazer para os dois lados Mas daí não deu Daí eu fiz ela assim Só com a aparência Que normalmente O fogão Ele só tem o banco Só na parte que coloca a lenha Né Nessa parte da frente Essa parte aqui Essa parte aqui Né Vamos mostrar aqui Pessoal Vamos tirar a imagem Mudar a imagem aqui novamente Gente Aqui eu Expandi uma imagem Dá para mostrar melhor Novamente aqui Mostrando o fogão Eu achei Eu acho Sempre Acho muito interessante Esse tipo O modelo de fogão Porque me lembra também muito A minha infância Né A minha infância também foi Desta forma aqui Com fogãozinho de barro Assim Então aqui tem o banco Onde se coloca a lenha Daí aqui ficou um outro banco Para o lado de cá Eu achei interessante Que esse modelo Eu não tinha visto ainda Dona Maria falando Que era o modelo Do fogão da infância dela também Que era da avó dela Né Então por isso que ela fez Dessa forma E fala para o pessoal Como que é o processo Para fazer um fogão Desse aqui Dona Maria Como que é que faz Olha Se eu falar para você Como que é Eu não sei Eu fui mexendo a cabeça Fazendo Ah sim Fazendo Fazendo Até que saiu Ô Bastião Vem cá Se o Bastião O senhor lembra Sabe como que faz O fogão de taipa Fogão de taipa Igual como ela fez Isso aqui Isso aqui Foi uma paisagem Não foi feito Alguma outra Diz aqui Sobre esse laço Dele aqui Que é Da Da demonstra E essa frase Essa frase Que ela Interpretou aqui Com Bastante Telha E pedaço De broco Também É Ela é feita Com telha Ah com telha Ah vocês colocaram Não foi feito Só de barro Não Não Tem telha Vocês não fizeram Só com terra É Que o fogão Feito de taipa Gente Normalmente Eu lembro Eu lembro pouco Quando eu era adolescente Eu ajudei a fazer Um também Aí A gente coloca Junta a terra Se tiver argila É melhor Mas se colocar a terra Você faz uma parede E vai socando Uma monte de pilão Você soca Aí essa Essa parte do barro Aqui Ela vira uma pedra Não Trinca fácil Não quebra fácil Não Depois que Chega o fogo É Então Esse fogão Depois que chega o fogo Ele Seca bem A terra Né Esquentou ele Elaça Que você põe dentro É Ficou tipo um forno Então Ficou legal Ficou bacana Parabéns Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito o fogãozinho Bem ajeitada E terra cinza dela Bem ajeitada E barreia com a cinza Né O cal que ela passa Aqui é a cinza De taquaruçu Cinza de taquaruçu Nossa conta pra você ver Ficou branquinho Ficou bonito Olha só Que não é que eu queria fazer Não Ficou bacana O barro aonde você achou O barro achei na lomba No barranco ali né Tira dos barrancos Vou mostrar ali pro pessoal Ver como é que tira Meu Deus do céu Tira da coroçu Da onde sai a terra Aí dos barrancos De perto aqui Aí cava os barrancos Igual lá Tem um barranco cavocado Cava os barrancos Essa mesma terra aqui Dá pra fazer fogão Você vai cavando Pega a parte mais úmida E vai colocando água E socando né Socando ele Deixando bem compacto Exatamente Depois corta a parte Onde coloca a lenha Tira fora ali E faz um Tem que cortar né Eu lembro que a gente Socava ela inteira Daí corta E Taca fogo Daí vai barreando Daí vai barreando Barreando pra Dar o formato Pra não trincar né Pra não É bacana É legal Eu gosto muito Esse tipo de modelo De fogão Lá no sítio lá Também Com fogãozinha Lenha lá É legal É bacana E esquenta né É uma fornalha É uma fornalha né É uma fornalha É muito quente É É uma mangava É uma mangava É uma mangava É uma mangava Com a gente aí Mais uma vez A gente vindo visitar vocês Depois de algum tempo A gente ficou bastante tempo Sem vir visitar vocês Mas a gente sabia Que eles estavam Com o apoio aí já né Recebendo a aposentadoria Então É A gente Se esforçou mais Em estar Presente aí É Visitando e fazendo o vídeo Na época que a gente Estava fazendo o vídeo Com eles pessoal É porque a gente estava Dando sequência no Dando sequência aí na Na questão da aposentadoria Da dona Maria A outra coisa É só a dona Maria Que aposentou ainda gente Seu Bastião Ele tem Quantos anos seu Bastião? Eu com 52 52? 55? 52 anos Então ele ainda não tem Uma idade para aposentar Ele poderia se aposentar Com a questão de Saúde né Mas A gente sabe que A questão de governo É tudo mais burocrático né Porque quando tem Um aposentado na casa O outro já fica mais difícil Para aposentar Então a gente se preocupou mais Em Aposentar ali A dona Maria Ela passou a receber E como eu disse A gente fez vídeos com eles Mas Foi na época Que a gente estava Dando sequência Na documentação deles Para a aposentadoria Aí após A gente deu a entrada No INSS Para a aposentadoria dela Aí ela só ficou Aguardando Para passar a receber E ela Passou a receber A gente ficou sabendo Depois por terceiros Que ela estava recebendo já E a gente não voltou mais Muita gente pedindo Para a gente voltar Aqui e fazer vídeo com ela E tudo E continuar fazendo vídeo com eles Mas nem sempre é possível Pessoal A gente está fazendo vídeo com eles Hoje a gente voltou A fazer vídeo com eles Mesmo aqui Para mostrar como Que eles estavam aí né Depois de Um ano Que a gente Deu início aí Na Na aposentadoria dela Então eu acredito Foi junho Julho, agosto, setembro Outubro Acho que foi quatro meses A gente conseguiu Que ela estivesse recebendo Com quatro meses Após a nossa visita E Documentação dela Já fazia mais de ano Que estava engavetado Lá na assistência social Exato E Ela não recebia nem Visita Da assistência social Lá na montanha E logo após Que a gente veio Fazer a visita para ela A gente trouxe também A assistência social Marcelo Para fazer visita para ela E E a gente Graças a Deus Com a graça Do nosso pai E a graça E a ajuda também Dos nossos amigos né Colaboradores aí do canal Que ajudaram né Que tiveram nos Apoiando Para que a gente conseguisse A aposentadoria Da dona Maria aí Né Já quero aproveitar Esse vídeo Para agradecer Todos os nossos amigos Que ajudaram Muitos Contribuíram também No canal Para a gente Na nossa conta Para a gente estar Transmitindo o valor Para eles E a gente fez isso Transmitiu em valores Para eles Algumas vezes Em que os pessoal Esteve ajudando né E isso ajudou também Até ela Começar a receber A aposentadoria dela E teve também Uma pessoa Lá dos Estados Unidos Que mandou o valor Para a gente estar Correndo atrás Da documentação deles Então apesar da gente Então apesar da gente ter Feito o nosso esforço Mas os nossos amigos Também colaboraram muito E eu sou muito grato Aos nossos amigos Aqui do nosso canal né Então muita gente Ajudou E por isso Foi possível Apesar de eu ter Me comprometido Antes né De correr atrás Da documentação deles E E E aposentar Dona Maria E graças a Deus Deu tudo certo Só faltou mesmo Seu bastião hein Mas Também se for atrás Consegue Eu acredito que agora É mais fácil né Vocês estão indo na barra Mais vezes Seu bastião Não tinha documento né Então Até a Dona Maria Mesmo sempre falava Que ia colocar para o advogado Resolver para ela Né Dona Maria Não precisou né Não Não precisou Agora o seu bastião Se quiser O advogado Correr atrás Fazer questão de perícia De médico Coisa e tal Aí eu já recomendo Colocar para o advogado Da entrada E E Passar Correr atrás Da documentação Para É Um benefício Para o seu bastião Então Como a senhora Vai na barra Todo mês Já fica mais fácil né Só que tem que ter Uma pessoa para orientar De qualquer forma né Tem que ter Tem que ter Um número de telefone Para contato E Tudo mais né Gente Eu agradeço De coração Aí Cada um dos amigos Que assistiram Chegaram até O final do vídeo Agradeço por Estar nos acompanhando Agradeço pelo carinho Que tem com a Dona Maria Seu Sebastião Muita gente aí Pediu para a gente Estar vindo gravar Aí peço desculpa E peço desculpa aos amigos Que sempre pediam Em nosso canal E nos comentários Sempre estavam perguntando Da Dona Maria E do Seu Sebastião Eu já estava devendo Essa vinda aqui Essa atualização Para os amigos né De como que eles Estavam hoje Então eu peço desculpa Não ter vindo antes Fazer o vídeo aqui com eles né Devido ao nosso Nosso dia a dia aí também né E assim A gente sabia Que Dona Maria estava bem De vez em quando A gente via eles No armazém ali né Ou às vezes na rua Eu acho que eu ouvi eles Umas Umas quatro Cinco vezes por aí né Eu ouvi eles lá Então a gente sabia Que eles estavam bem A gente tinha informação deles Também com outras pessoas né Então a gente sabia Que estava tudo bem com eles Por isso que a gente não Veio até aqui Para gravar com eles Esse vídeo mesmo É só atualização Para os amigos Para atualizar De como que eles estão hoje É um vídeo que a gente devia Para os amigos Beleza Isso aí gente Valeu Obrigado a todos Que acompanharam nós aí Agradeço de coração Obrigado Quer deixar um agradecimento Aí Dona Maria Para o pessoal Que ajudou vocês No ano passado Com contribuição né Que a gente teve transmitindo A contribuição para vocês A gente comprou Material Bota A gente comprou Ferramenta A gente comprou Várias coisas aí Foi impossível Foi possível Através do nosso Vídeo aqui E através dos nossos amigos Exato E muita gente também Algumas pessoas também Que ajudou a gente Para estar correndo Atrás da documentação né De vocês Eu esqueci o nome Da seguidora Nosso lado Estados Unidos Que mandou Eu lembro até hoje R$ 250 Esse é para você Pagar as despesas De documentação Da Dona Maria E do seu Sebastião Lembro até hoje Então a gente Utilizou o dinheiro Para pagar Toda a parte De documentação Deles A gente teve De viajar Com Dona Maria Fomos lá Para registro A gente não fez O vídeo Viajando com ela A gente colocou Alguns trechinhos No último vídeo Acho que Foi no último vídeo Que a gente foi com ela E a gente colocou Tem tudo aí no canal Nossos vídeos Nossa saga Para arrumar A documentação Deles todos aqui Para eles possam A receber Quer deixar um agradecimento Aí Dona Maria Um agradecimento Que eu deixo Que Deus abençoe Todos Exatamente A gente fica A gente agradece Pelo esforço deles Pelos esforços Que Deus abençoe Por o trabalho deles E eu agradeço Mais uma vez Por a oportunidade Que a gente está Gravando mais um vídeo Com eles aqui É bacana A gente sempre Está junto Com esse povo aí Vai dar aqui para frente Vai dar tudo certo Então eles Que essa força Apesar de estar Faltando algumas Agradeço vocês Dele E vocês também Nesses poucos Vocês têm ajudado a gente Graças a Deus Aqui na corrente Já mesmo Da sessão Que tivemos Lá Onde é que nós estávamos Na montanha O público também Na corrente Cá para baixo A gente Ele Fez o maior esforço Junto com vocês Para nós Aqui Graças a Deus Então Jesus Tenha A medalha de ouro Para ajudar esse rapaz E ajudar Tudo nós também No nome de Deus Obrigado Obrigado E é isso aí Como eu estava falando Para a dona Maria Apesar de estar faltando Algumas coisas aqui Para ela Hoje ainda Está faltando ali Uma pia Está faltando um fogão Mas assim Como eu disse A gente já tem que agradecer A Deus Por já estar Num local melhor E agradecer a Deus É sempre agradecer Por estar recebendo A aposentadoria Porque Antes não tinha A aposentadoria Não tinha esse valor Que chegava todo mês Para ela E ela dependia Inteiramente Os dois Dependia inteiramente Da produção De vender Banana Inhame Então como ela estava dizendo Ganhava aproximadamente Uns 300 reais Por mês E para ela Passar o mês todo Então hoje Já tem um benefício Já está recebendo Então eu digo assim Que já é mais fácil Porque a pessoa já tem Como Já não está Na situação que estava Agora daqui para frente É só ir melhorando Cada vez mais Conforme For no decorrer Da caminhada Certo? Beleza? Então obrigado Dona Maria Obrigado Sebastião Mais uma vez Agradeço muito O coração Deus abençoe Deus abençoe vocês Dona Maria Obrigado Deus abençoe a senhora Obrigado de coração Obrigado pela Pelo Obrigado pelo suco Obrigado pela Por nos receber aí Mais uma vez E a gente volta pessoal Logo a gente volta Com mais vídeo Com eles Trazendo aí a cama Da dona Maria Que a gente agora Prometeu para ela Que vai estar Buscando uma cama Que ela adquiriu aí E a gente vai estar trazendo Porque ela está dormindo No chão aí Beleza? Simbora meu povo Acompanhe a gente aí Valeu, valeu Deixe nos comentários aí Valeu, tchau, tchau Deus abençoe a todos Dá um tchauzinho Tchau, tchau